Rapaz... Vê se como é que cai rápido aqui, me ensina aí, pão. Pô, tu que me ensinou? Tem que ir alternando, só que não muito pra baixo, velho. Eu faço do Zé 750, do Zé 750, eu faço assim. Nessa distância não, velho, duvida. Ó, tem gente que... uma squad caindo com vocês, velho. Nessa distância, tem que ficar alternando nos 130, nos 70. É, isso aí eu... Nossa senhora, o cara é muito Vandange, não é o cara onde tá? É, uma squad com a gente. Tem um cara de ataque lá na frente, né? São duas squads, são duas squads. Ela tá praticamente armado já, velho. Então, ó, duas pessoas com a gente e tem três pessoas lá embaixo. Galpão, velho, Galpão, lá na direita. São só dois, cara. É mata esses dois e depois mata os lá de baixo, só isso. Uma dica pra loot é aqui, mano, nessas passarelas aqui, velho. Luuuuz na passarela, que laranheela. Luuuuz na passarela, que laranheela. Eu acho uma UMP aí, rasga. Você vai pra lá já? Mano, pega qualquer arma e rasga os caras, velho. Não pode deixar eles lutearem. Já lutearam, né, velho? Tem do meu lado aqui já. Dentro dessa casa aqui que eu tô, ó. Tô armado. Eu também. Já pega o do galpão. Ó, dentro dessa casa aqui tem. Tem alguém perto de mim aqui, velho? Nossa senhora. Tem um cara aqui do meu lado, velho. Se tiver muito perto o barulho é porque não é a gente, cara. Ele tá aqui dentro dessa casa aqui, ó. Ficou aí, Ezgar? Sim. Vem pescar. Oi, passou. Tô longe. Tem um. Boa. Passou o muro, passou o muro. Quem passou o muro? Ele tá do outro lado do muro. Tá na frente, Fredosh. Confirmei a kill. Boa. Acabou com a squad. Pegou a outra? Não. Acabou com a squad dos caras. O outro tá por aqui, guys. Minha cara é dentro, Fredosh. Já vi? Batei. Direto? Batei direto. Boa. Agora tem três caras ali embaixo agora, velho. Ó, arrumei aquela bagulha de carro lá que bota no popô dela. Caralho, cara. Não tinha nada, mano. Eu tinha um que sabe mesmo igual a mim. Puta que pariu. Eu e meus pulo. Para a muerte. Quem achar um extensor aí de... Ah, não. Eu peguei já. Eu tenho 2x e 3x, se é quem quiser. Eu quero 2x. Eu quero 2x. Pera aí que eu vou descer para dar o bagulho aí. Quem que quer o 2x? Eu quero aqui. Alguém tem car? Não. Car. O que que é que tu tem de sniper aí? Eu tenho aquele bagulho da bundinha dela lá. Bullet loops. Toma aqui, pesca. Vai querer um bullet loops. Ó, 3x. Boa. Valeu. Bullet loops. Caralho, cheio de birico aqui, ó. Tem M16 aqui, não quer? Não tem que gostar. Vou pegar. Como é que sobe esse bagulho? Ele não faz ele? Não dá uma pulinha aqui, não? Marca ele, insert aqui. Eu sou o médico da squad vende. Chica que coisa, velho. É, mano. Eu não tenho que fazer nada de cura. Pegue aí. Essa aqui que ele vai. Legal aí, gente. Vai ter que ir. Mas queria uma mira curta, velho. Não tá longe, pô. Tá, tá. Ah, mas o negócio aqui tem uma squad do nosso lado, mano. O cara fechar nós nascer, fodeu. É você mesmo. Olha, viu? Olha aí, velho. Olha aí. Suça a voz da sabedoria, velho. Caralho. É, viu? Esse jogo é muito ruim, mano. Não é possível que eu não consiga acertar um tiro. Preciso de capacete, guys. Pô, eu não sei o que que... Mano, já sei. Passa pela direita da cidade, por dentro dela e a gente fica sempre. Eu não preciso de capacete, guys. Essa aqui é a pegada. Entendeu? Não sei o que sei também. Opa. Tô atirando o cara. Tem capa também, velho. Tô atrás de um aqui. Tô procurando a mira curta agora. Mais uma onda curta. Eita, rapaz. Vai que oralho? Me atiraram. Me atiraram também. Tá em som do morro, velho. Olha, eu peguei. Achei, achei. É lá em NE. Ele correu ali pra... Pra mim é 40, né, velho? Sei que vocês. Ele tá atrás da negativa ali lá. Tá 40 ali, mais ou menos. Tem um cara aqui perto já, em NE. Precisamos de um capacete, mano. Bora passar aqui por trás, velho. Hanground é foda, mano. Porra, não tem uma merda no capacete. Achei. Foi, mano. Sempre esqueço dessa merda. Alguém tem mira aí sobrando? Qualquer uma? Não. Eu tenho... Não, não tenho. O cara tá correndo na esquerda. O cara tá correndo na esquerda. O cara tá correndo na esquerda da montanha. Minha frente aqui, ó. Dei um tiro. Dois. Tá longe ou tá bem? Tá aqui pertinho aqui, ó. Um 130 aqui, ó. Atrás dessa árvore aqui, ó. Primeira árvore aqui na minha frente aqui que eu tô gravado. Vai flanqueando pela direita aí. Já vi. O campo aberto na esquerda. Tá voltando aí na frente. Aqui na frente o cara, velho. Tem bem aqui comigo, na minha frente aqui. Calma, tô contigo. Tá dentro ou fora? Entrou, entrou. Ele tava na esquerda aí. 31. Boa. Bem aqui. Na minha frente tem um cara. Tá na cidade, Paulo, já? 32. Boa. Na minha direita aqui. Na minha direita aqui tem um. Na direita aqui. Bem na frente do Paulo. Tá meado, tá meado, tá meado, tá meado, tá meado. Caralho, velho. Ficou que tem bala pra mim. Tá meadaço. Nossa, safe. 33, 34. Meu Deus, vem me salvar. Sou Onyx. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Vento, vento, vento. Beleza, beleza. Tá full, né? Caralho, mano. Olha, segurei bem o record, mano. Porra, não é possível. Eu errei, velho. Só que nem fudendo. Ficou muito meado, guys. Tem, tem, tem. Eu tenho, eu tenho. Ah, tem. Beleza. É, meu chegado. Paulo, pega a mira aí, mano. Peguei, peguei a mira curte pra você aqui. Pega uma pra mim também, Paulo, se tiver aí. Só tem essa, velho. Beleza, beleza, relaxa. Deixa que eu vou tirar o... O... Travei ali, velho. Minha aula começa... Daqui uns três anos. Tô contando aqui. Caralho. Tô com o começo do jogo. Ai, minha chegada. Quase deu. Tem cura aí, Paulo? Med kit? Tem uma... Alongesca pra te dar, velho. Não, eu só tenho, velho. Sub, você tem que pagar, querido. Com um dinheirinho. Do both. Bora, Ziggy. Zig não. Bora, Feroz. Feroz. Tem coisa no loot ainda, viu? Tem ar, tem bala lá. Não, já tô... Tô tranquilo já, cara. Traz 762 pra mim, hein, Feroz. Tá, mano. Quanto que tu precisa, velho? Salve, querido. Ousado. Tamo jogando, tamo se divertindo. Vamo continuar live aí, mano. Trocando aí, galera. Trocando aí no chat. Vou até tirar o slow. Barra, slow, 15 segundos aí. Pra galera trocar ideia que vocês gostam. Alguém tem que compensar dois de SMG, velho? Pô, pediu uma pra caralho. Não tem nada, velho. Eu vou achar um coletezinho, guys. Um K2 se puder. Pô, eu queria só um Mochila 3, um K3 e um... Polis 3 só. Quer mais nada, não? Um bocatinho, não. Ah, um nada com o M seria bom. Aqui é bacana pra gente lutear aqui essa hora, ó. Aqui na frente, ó. É tranquilo aqui, pô. Cadê tu, Fefe? Paradais aqui. Tranquilo. Tá se relando, Fefe? Filando, mano. Mano. O Zigueira vai entrar em Paradais, mano. Meu Deus. Não é pra entrar, não? Entra aí. Sozinho. Vamo. Vamo. Espera aí, espera a Squad. Espera. Mano, eu não tô com nenhuma automática. Tô com só... Semi. Eu tenho uma K e eu tenho uma... Ah, eu vou achar uma automática. Aqui cê acha. Mano, é muito trovão, velho. Acho que eu tô no Feroz isso, mano. Feroz, ó. Aqui, Feroz. Eu tenho uma K que eu vou pegar pra mim. Alguém tem mira longa aí, guys? Tô com 2x só. Vou pegar essa K, vai. Fira ela do QA. Vai atacar, não? Eu dropei ela no chão. É... 7,7 e meia tem aí? 7,7 e meia tá lavando. Toma aí, toma aí. 7,6 e 2. Toma aí. Caralho, é uma munição de foguete, cara. Tem ponto 30 aí? É. Dropei 30 milímetros aí. 30 milímetros aí. Caralho, cê é o bichão mesmo, hein? Nossa, achei uma arma. Caralho, que que é isso, mano? Que susto da porra. Nossa, eu dei até aquele pulozinho que cê dá com a nádega, tá ligado? É, da cadeira. Aquela travada. É, só aquela travada. Cê tem um rabo do macaco ali, cê cortava. Cortava o rabo do macaco. Aquela puxada de cu. Sim. Aquela puxada rápido dá pra direita e eu clica sem querer, mano. Foda aqui que tem muito loot, velho, mas deve ter passado por aqui a galera já. Nossa, quase vocês me esperaram. Matei uma coisinha aí, mano. Quase que vocês me esperaram, velho. Fala, Sig. Grande abraço ai e pra cima dos gringos Laná Major. Só vamo. Abreu, Jael. Obrigado pela doação, querido. Show de bola. Valeu, carinho. Tem capa dois aqui, guys. Nossa, eu quero. Arriégua. Oxente. Oxente. Vem contigo, vem comigo. Tem outro capa dois aqui, mano. Oxe. Ó, a safe tá... Vamo pra safe, guys. Tamo longe. Tá longe, longe pra caramba, velho. Mano, alguém tem 762 aí? Tenho, tenho. Tem QB no chão, QBZ. Não, precisa mais não, Zig. Relaxa. Iiii... Tô tendo muito trabalho de 556 que eu não vou usar, velho. Vamo nos unir. Ficar juntos. Juntinhos. Opa! Opa! Cara, aqui na frente, mano. Chega mais aí. Chega mais, galera. Chega. Calma aí que eu estou chegando. Tô com medo de usar. Tô com medo todinho aqui, velho. Até a merda do pulo eu tô errando, mano. Fervoso, Zigari? Tô nada. Deu horrível o pulo desse jogo, mano. Muito tranquilo. Opa! Bora pegar essa... Vocês querem pra safe... Nossa, tem um cara... O que vocês querem fazer? Bora pra safe, bora pra safe, né, cara? Pescar da calva e você fala... Hum, tem que ter que ir pra safe, puta que pariu. Tonto da cal. Lucas Pazin. Obrigado pelo Subscribe Prime aí, mano. Chega aí, mano. Que bagulho é louco. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Rapaz. Eric Lisleone. Também seja bem-vindo. Obrigado pelo Subscribe Prime, mano. Vamo, velho. Let's go. Let's bora. Yes, man. Vou ver se sábado que vem eu consigo sortear alguma coisa pra vocês na live de 24 horas, pra quem for Subscribers. Hehehehehehehehehehehe. Eu sabia que o gordinho era... Hehehehehehehehehehehe. Pode falar nada de errado. É o Professor Pasquale ali no português. Subsciber. Caralho, PSK. Você tá na minha mira, mano. Eu te adoro, velho. Eu também. Não fica a vontade comigo, não. Não, não fica não, mano. Você sabe de que eu aprendi, seu Zig? Hum. Com o Feroz e com o Onixon, mano. Esse negócio de ficar zoando e corrigindo, tá ligado? Sim, é. Mas quando eu mandei Rock, Duke e Maeko, aí eu não gantei também, ó. Ele falou assim, eu vou de Maeko, era Maestro, tá ligado? Só que ele confundiu Maestro com Eco. Fiz a fusão dos dois, né? Sim, e eu fiz a fusão de Rock e Duke também, em vez de Doc e Hook. Hã? O que eu fudio foi mais agora, agora eu não vou explicar não, mano. É, eu acho que vocês entenderam. Acho que vocês entenderam. De que que eu peguei isso? Ó o cara ali! Sacanagem, calma, 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 calma. Só vocês pararem de rir de mim, é, vamos se fuder. Opa, 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 opa. Ó, tem um drop 200. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, dois, cinco, cinco. Tavela, tavela? Aham. Drop ou gente? Gente, gente, gente. Ah, tá. Ó, a gente tá no meio da safe de novo, cara. Bora aqui, bora por aqui pela direita aqui, olha. Bora, vamo seguir a calma. Vai dar merda. Aonde vai lá? Calminha é bosta. A galera tá vindo pela direita, então acho que a gente vai morrer como? Pela direita. Olha lá, ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo. 3-3-0, 3-3-0. Caralho, tô atirando. Aonde, velho? Aí debaixo, mano. 3-3-0, velho. Atrás do mapa. Ai, caralho. Esquerda, esquerda, esquerda também. Aonde esse cara tá me atirando, velho? Tá distanciador, mano. Não dá pra saber. Tá chalei, Fefe. Ele tá aqui embaixo. Ô, que graça. Me viu também. Esse cara tem os olhos de uma águia. Careca. Que isso, cara? Cara, é muito bom, mano. Como assim, mano? Ah. O cara tá chutado, Balon. É isso, mano? Eu sei que tu quer falar isso, mano. Eu sei que tu quer falar isso. Mano, o cara tá chutado, mano. Ai, chora, papai. Ó, safe fechou pra trás. Vamo pra lá, safe. Acho que essa porra aí vai ter que subir. Que merda, hein? Acontecendo, mano. Tô chovendo bala em mim. O cara tá tirando debaixo. Não tem como, velho. Ah, não dá, mano. O cara é muito bom, velho. Melhor jogador RPG do mundo, velho. E a bala dele é perseguidor. Não tem como, né, Paulo? Não, não dá. O cara é absurdo. Não dá, velho. A bala tá ligueada. Eu não sabia que tinha essa arma malu. Caralho. Tu tá com essa grenade? Grenade? É. Mano, tem que ir pra cima aqui, mano. Vou montar que tá no balde. Tá plantado. Tá plantado. Saúde. Saúde. A gente quer armar uma hora pouca aqui, guys. Tem que tomar de costa, né? Com aqueles caras que tá tirando. É, velho. Tem que... Marcar a costa aqui. É, tem que marcar a costa. Mas se você trocar com aquele cara ali, mano. Que acertou todo mundo. Não, não. Pega a merda. É com medo. Ninguém tem mira longa aí, não, velho? Sobrando? Não. Tem não, mano. Ah, meu piol, velho. Tem a frente, velho. Pode ter cara aqui na nossa costa, mano. Não, não. Tá ligado. Tá ligado. Deixa que eu miro aqui. Acho que ela tava tirando aqui, cara. 240. É, mas costa tem também. Então a gente veio. O Superman lá. Visão de águia. Super mira aqui na frente, ó. 20, 20. É o cara lá, é o cara lá, é o cara. Tô passando pra direita dessa cidadezinha aí, velho. Já passaram? Tô passando. Já tão lá, já. Já vi. Tô passando ali atrás. Passou, passou, passou um. Passou pra trás, passou pra trás. Três caras então. Bora dar a volta aqui por cima aqui. Já vejo, guys. Abreu Jael. Obrigado por você no Scribe, cara. Seja bem-vindo. Ele tá dentro da casa, velho. Vai, meu mano. Calma. Dentro da casa da janela. É, no campo aberto, no campo aberto. Nossa, que bala. Agora é agora. Não, não. Agora você... Boa, obrigado, tá? Tem dentro da janela. Agora pegou, né, mano? A gente tá bala, mano. Esse cara caiu que nem bosta, velho. Tem a casa aqui embaixo, tem a casa aqui embaixo, Zig. Dentro da casa. Derrubei. Na outra casa, Zig. Na outra casa da direita. O da direita tem mais um? Na direita, na casa da direita. Foi resta... Foi resta... Toma, toma um tiro meu. Fala, Zig. São quatro, são quatro, são quatro, são quatro. Boa sorte na Major. Não foi resta... Um já morreu. Não. É, são três. Um tá restaando e o outro ainda na casa. Tinha dois na casa e na direita, saiu um de lá, velho. Cuidado que vó ninguém encosta, gente, velho. Tem que marcar a ganha em porta. Dendo gás, dendo gás, dendo gás, dendo gás. Só marcar a casa, velho. A casa não é, velho. Tá dando gás, dendo gás, Zig. Na casa aqui da esquerda. Tá, tá, tá. Tão gravado. Mano, tá muito da hora lá, velho. Caralho. Lá na casa, na janela. Tomei na casa da direita, gás. Tomei na casa da direita, mano. Meu Deus do céu. Tomou um. Ai, eu saiu, saiu. Tá voçando, tá voçando aqui. Consegue me relar, Zig? Tem um que tá subindo aqui já, Feroz. Tô na frente, Feroz. Tô ligado, tô ligado. Tomei na casa. 10 segundos, 10 segundos. Olha o carro que vai ser a dominação. Posso, tá saindo? Calma, calma. Viu? Tem birinho contigo, tem tudo aí? É, pegou, velho. Vamos sair, vamos sair, vamos. Matei um deles aqui. Matei um também. Tô caído. Tem um subindo, outro, Feroz. Outro subindo contigo aí. Guys, é safe, guys. Toma uma pedra, toma uma pedra. É safe, guys. Quanto cara aqui na nossa frente? Matei, matei, matei. Matei, matei. Seis, 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 seis. Bora, bora. Esquece, esquece a porta aí. Bora, 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 bora. Esquecer? Foi tu? Tem mira aí, tem mira logo aí. Não, não. Outro cara, senhor. Foi tu em que, mano? Tem mira seis lá, mas não tem pra pegar, velho. Porra, mano. De boa, de boa, de boa. Tem pegar pra mim, velho. É tudo na cidadezinha lá. Não tá atravessando a rua, tem um. Tá sem capacete, eu palo pra esse queijo. Porra, mano. Tem que capacete um aqui, Paulo, na esquerda. Capa um aqui, Paulo. Capa um aqui, Paulo. Capa um aqui. Capa um aqui, hein. Aqui, ó. Cara, só mochila dois ainda, velho. Deitei um aqui na casa. Na casa tem, guys. Ajuda o Zig lá, ajuda o Zig lá. Ajuda o Zig lá. O Zig tomando um tiro, guys. Tô não, tô não, tô nem me vendo. Ué, você era um? Não, eu matei. Tô. Tô. Tô sete segundos, guys. Bora pra safe, bora pra safe. Cara, bem na frente, mano. Tô passando a montanha aí. Pode ter caramba vindo aí de baixo também, olha aí. Na esquerda e zigueira. Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente. Tem um. Pode furar isso. Cara, eles tão na casa em 175, essas casinhas aí, tá ligado? Direito aí, velho. Casinha nossa, que é o pão, velho. Costas, tem alguém? Acho que não, velho. Tô olhando pra lá de vez em quando. Minigame. Costas, costas, velho. Costas, costas. É da outro? Calma, P.S.K. Calma. Mata ele. Só um, mano. Era só um, velho. Era dois. Era dois. Era dois. Era dois. Caraca, P.S.K. quebrou alguma coisa, velho. Ah, tem aqui, tem aqui. 3x1. 3x1. Ela tá na direção daquela treta lá aí, Zig. Isso aí, hein? Mano, gente pra caralho na treta lá, mano. Ele pode tacar lá nas árvores do gás, ou ele pode tá na negativa da esquerda na tela. No gás! No gás! No gás! No gás! No gás! 165! 165! 165! Na árvore cinza, no meio da floresta! Na árvore cinza! Tá correndo! Correndo pra esquerda! Correu pra esquerda, Zig! Correu pra esquerda, Zig! Na pedra! Na pedra lá, Zig! Se você melhor! Aí, nessa pedra ali! Tá uma pedra! Ah! Vi lá? Acertou! Acertou! Só o chaco tá fudido! 10 de vida! 10 de vida! Atrás é seca! Atrás é seca! Boa, caralho! 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 Eu fiquei de costas pra se pôr, velho! PSK, na guerra sempre tem alguns soldados que são deletados. Geralmente sou eu! Hoje foi você! Me foda, cara! Então não vai destalar o jogo de novo, Paulo! Boa, galera! Mais um azinha? Não podemos finalizar na vitória, né, mano? Tem que finalizar a puta vida! Tem que finalizar a puta! Você é, mano! Ah lá, eu tenho que finalizar a puta! Senão vai... Salve, Vitor Raug! E obrigado, Heisenberg, aí pela donate, cara! Valeu!